Vai lá, próximo, como é que tá? O Bradesco era isso, será que não tem mais? Era o Bradesco, fechou? Fechou, tá em reforma. Então agora não tem mais Bradesco? Não sei, só fez linda ou problema forte. Que coisa, hein, bicho? Nossa, o cara vai montar uma quadra esportiva aqui. Ah, é mesmo, cara. Tá dando dinheiro também, velho. Tem alguma coisa, não tem? Lá vai ter umas 10. Tem, tem, tem. Tem alguma coisa aí que tá dando certo. Olha o relógio. 24 graus agora. Tô metendo placa em tudo que eu não ganho esse novo asfalto aí, velho. Que coisa aí, velho. Aqui se o cara abrir uma loja de carro aqui também, eu vou abrir uma loja de carro aqui lá, velho. Ah, não dá porque para aí já tem, né? Ah, ele já tem. Ah, mas se você começar a vender algo com preço melhor. Alguinar de esporte. Porque a gente pensa assim, ah, tem uma loja ali, quase não vende na vida, não vende porque o preço, né? O cara chega... Aí entra o cara com uma concorrência, né? Sim. Entra o cara trabalhando com... O Paraná vai ter muito porque tem campo, amor. Tem campo, a cidade é grande. Tem campo, mas se eu quiser ir em outra loja eu vou em outra loja. É. O cara só tem aqui, o cara não... Não, deixa o cara lá... Tem lá, o cara lá. Não... Foda. Olha o cara. Olha lá, o cara. É. Esse peitão cheio. Uma burinca da dor. Eu te falei tudo aqui, depois tem que contar tudo isso aí. Você é doido? É, tem colegi depois, velho. Esquecer. É, você é doido. Não tem que ir igual a taça não. Mas pode ser o... Ô, Dwayne, você quer lascar comigo, meu pai? Acho que aqui dá pra fazer um tape legal. Não. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.